Atômico X Toda essa guerra temporal A vitória não pode ser do mal Foi que pode ser, mas não vou lidar com todos os poderes Muito triste, baby É só de mim Seguindo um caminho tão ruim Mas tenha certeza Todas essas perdas você pode superar Eu sei que dói Sem mais tristeza Porque isso é só um relógio Seja um herói